E terminou no final da noite de ontem no fórum de Lambari o julgamento do servente de pedreiro Edilson Rafael Antunes, de 32 anos. Ele foi condenado a 22 anos, 2 meses e 10 dias de prisão por homicídio e ocultação de cadáver da própria namorada, Amanda de Oliveira, de 21 anos. Segundo investigações, a jovem estava grávida de Edilson, mas a família não sabia. Ela desapareceu em dezembro de 2015 e foi vista pela última vez na porta da casa dela em Jesuânia, também no sul de Minas. O corpo foi encontrado 3 dias após o desaparecimento dentro de um rio na cidade Cristina, que fica a 35 quilômetros de Jesuânia. A jovem foi assassinada com 8 golpes de faca. Na época, o corpo de Amanda foi reconhecido pelo pai por meio de uma tatuagem no braço. O acusado havia se entregado à polícia civil em janeiro de 2016, mas nunca confessou o crime. Por determinação da justiça, Edilson deve cumprir pena em regime fechado no presídio de Três Corações. A defesa vai recorrer à sentença. Tá aí, justiça sendo feita, né? Uma pena, uma jovem, bonita, nova, estava grávida e que acabou, tendo a vida ceifada, acabou morrendo tragicamente. Além de ser assassinada com 8 golpes de faca, o corpo foi jogado dentro de um rio. E com um bebê na barriga, né? Como é que tem gente má nesse mundo? E com um bebê na barriga, né?